E os jornalistas que estão negando que houve lockdown no Brasil? Isso aí é uma parada que eles se fuderam. A mídia se fudeu. Porque a mídia fez uma puta campanha de marketing, um puta doutrinamento ideológico, de falar, não, fica em casa, não tem outra solução, não sai na rua de nenhum jeito. Fizeram várias reportagens mostrando pessoas que estavam tentando sobreviver com as suas lanchonetes abertas, e elas seguiam o fiscal da polícia, do governo, pra fechar esses estabelecimentos, pra promover uma narrativa autoritária pra caralho do fica em casa. A mídia fez isso. A mídia tava cagando pra você, pra vida dos seus filhos, pra você se você trabalha ou não, se você vai poder pôr comida em casa ou não, pagar energia ou não. Eles queriam implementar a narrativa burra de lockdown a todo custo. Burra! Porque lockdown não funciona, as pessoas ficam em casa, mas elas recebem parentes em casa, elas ficam doentes em casa, entendeu? Tanto que todo país que fez lockdown teve gente doente pra caralho, isso não impediu as pessoas de ficarem doentes. Porque não impede os seres humanos de se conectarem com os outros durante um ano, dois meses, as pessoas só não são assim. A gente só não é assim. A gente não é um bicho que fica todo mundo isolado no quarto durante seis meses, dois meses. Isso não vai acontecer. O ser humano precisa sair. E outra, ela ignora que ficar parado no escuro, sem tomar sol, vai diminuir a sua... sem fazer exercício, vai diminuir a sua resistência imunológica natural. Era uma medida burra pra tentar controlar um fenômeno que nunca tinha acontecido no mundo moderno com a internet. ninguém sabia como lidar. Eles se achavam na posição jornalistas de deuses do mundo e sabedores detentores do certo e errado 100%. E eles fizeram muita gente se fuder sim com essa dinâmica de só fica em casa e cala a boca, fica em casa. Se você falar qualquer coisa do lockdown, cancela. Tentaram me cancelar várias vezes quando eu falei, cara, lockdown, se você conseguir ficar em casa, eu consigo ficar em casa. Eu já fico em casa sem lockdown. Entendeu? Então pra mim é de boa. eu ganho dinheiro através da internet. A grana chega pra mim e eu não preciso fazer nada. Eu não preciso sair. Entendeu? Eu não preciso trabalhar cinco horas pra pegar. Eu não preciso. Então pra mim é muito fácil ficar em casa. Mas eu tinha a noção que a minha vida não era a vida da maioria das pessoas e nem de todo mundo. É isso que faltou, né? Muita gente que pode ficar em casa perceber que nem todo mundo pode. É só isso que faltou. Sim. E eu falei essas paradas e fui cancelado. É. Como se eu fosse a favor da pandemia. Se eu tivesse insistindo mais nessas paradas os caras iam me chamar de inocida. Mas não. Agora eles se fuderam por quê? Porque todo mundo percebeu que esse negócio de lockdown só fudeu a vida de todo mundo e não resolveu o problema da pandemia. Ainda morre gente hoje de covid, né? Ainda tem uns lá 100, 200 mortes por dia de covid. Ainda existe a doença e ela infelizmente vai existir pra sempre porque depois que você soltou um vírus no ecossistema ele não vai simplesmente desaparecer a não ser que você consiga imunizar todo mundo. E a vacina ela não imuniza. Você toma a vacina e você pega a porra da covid. Entendeu? Então você não vai acabar com a covid. Não vai acabar infelizmente. E aí você não vai destruir as pessoas o trabalho delas pra tentar destruir a covid que não vai conseguir. Entendeu? E agora eles tem que ficar metendo o louco de falando que falaram fique em casa se puder. Falaram o cacete. Falaram o cacete. Falaram fique em casa senão a gente vai tentar de cancelar. A gente vai fazer matériazinha pra fuder seu negócio. Entendeu? Porque a mídia mainstream é inimiga das pessoas. Ela é inimiga do cidadão comum. Ela é inimiga de todo mundo que não é da elite intelectual ao qual a mídia hoje defende. Então eles se fuderam porque a história mostrou pras pessoas que a mídia não é aliada. Ela é inimiga. Entendeu? Não tô falando de toda a mídia. Não tô falando de todos os jornais de todas as TVs. Eu tô falando de o establishment midiático. Tô falando dos casca-grossa dos caras que tem o poder mesmo. Esses caras querem mais que você se foda. Eles não tão ali pra trazer verdade informação e conhecimento pra vocês. eles estão trazendo narrativas pra manipular sua mente, ideologias e é uma tentativa de controle das pessoas. E as pessoas precisam acordar e desconfiar criticamente de toda a mídia, inclusive aqui no Monarch Talks. Você tem que desconfiar de mim, você tem que ficar analisando criticamente tudo que eu falo, não só compra só porque eu dei um argumento, tenta contra-argumentar na sua cabeça pra ver se você consegue quebrar o meu argumento. Porque às vezes eu vou dar um argumento posto, às vezes eu vou estar errado sobre situações porque eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina, eu erro. E você, o seu papel não é acreditar em mim a qualquer custo ou acreditar em ninguém a qualquer custo. O seu papel é sempre desconfiar das pessoas, desconfiar da informação que é vendida pra você e argumentar pra ver se você consegue destruir a narrativa que está sendo imposta. Se você conseguir destruir, talvez você perceba que você não precisa acreditar naquilo. E é importante, você tem que ter a sua própria mente. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.